Josineide está conectada a uma plataforma que faz o meio de campo entre diaristas que precisam trabalhar com empresas ou residências que precisam de limpeza. Eu faço os meus horários, eu não tenho preocupação com dias, com ganhos, então as parcelas do mês são mais fáceis de pagar. O João mantém uma dessas plataformas. Nós queremos uma facilidade de levar essas diarias que são informais até os clientes finais. Todas elas são autônomas, todas no regime de meio. Por que nós escolhemos esse regime? Há facilidade para a contradação, há facilidade para aumentar os ganhos dela porque elas participam. A pandemia do coronavírus acabou gerando um boom de microempresas individuais no Brasil. De abril a junho, que corresponde ao segundo trimestre do ano, só que em Aparecida surgiram mais de 1.700 novas oportunidades. Nós tivemos um problema muito grande com a pandemia, onde houve muito desemprego, onde as empresas perderam receita. E muitas dessas pessoas que perderam os seus empregos foram instituir as suas empresas, né? Foram tentar a sorte como empreendedores individuais. E isso ocasionou esse aumento considerável dos nossos empreendedores, além daquilo que tinha sido agregado. É um empreendedorismo por necessidade. E a oportunidade, ela vem à medida de que as pessoas percebem que tinham um sonho guardado ali na gaveta, querendo aí, como um plano B, que em algum momento, em algum dia de sua vida, poderia estar fazendo a sua iniciativa, o seu próprio negócio. Talvez pensando até em uma aposentadoria mais ativa. E aí surgiu essa questão que realmente foi um óbvio muito grande no nosso país, no mundo, e que trouxe aí esse processo de formalização. Além de tocar o próprio negócio, o microempreendedor tem muitas vantagens em relação ao trabalhador informal. Nós podemos dizer que essa inclusão empreendedora faz com que o nosso empresário possa emitir nota fiscal, fazer negociações com órgãos públicos, ter direito ao auxílio doença, auxílio maternidade. Ou seja, ele tem ali direitos que possam facilitar, inclusive, acesso ao crédito. Se depender da Josinei de ser informal ou até empregada de carteira assinada, nunca mais. Tenho alguns benefícios. Para mim, foi uma das melhores opções ser bem.